Oiê, tudo bem pessoal? Meu nome é Andressa Borgo e hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha caseira de uma hidratação com semente de linhaça. Mas antes aproveita para se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, já clica aqui no sininho de notificação, porque você vai ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo no canal. E o like, gente, é super importante aí para vocês ajudarem no crescimento do canal. Essa mistura que eu estou trazendo para você é uma mistura caseira que derrete o fio assim simplesmente na hora. Você já sente aquele fio desmaiado, maravilhoso, delicioso, que você vai falar nossa, como que eu nunca pensei nessa misturinha antes. Bom, mas eu vou mostrar aqui para vocês certinho o passo a passo dessa receitinha que é super simples, super facinho de fazer. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Você vai precisar de duas colheres de sopa de linhaça marrom, tá? Sementinhas. E 200 ml de água. Nós vamos levar essa misturinha para o fogo. Eu vou esperar essa água ferver cinco minutinhos. Aí eu deixo fervendo cinco minutinhos para coar, porque eu vou precisar do gel dela, tá? E eu tenho que coar ela enquanto ela estiver quente, porque senão fica muito difícil coar, porque quando ela esfria, ela forma um gelzinho, aí não passa na peneira. Tá? Então, tá vendo? Aí já coei, ficou. Já tá ficando gelzinho, tá? Ele fica essa corzinha aí, marronzinho bem clarinho. E tá bem quente. A hora que ele esfriar, ele fica mais firminho. Tá vendo? Olha só que bacana. Aí você separa a quantidade, né, do seu cabelo, porque aquele lá para o meu era bastante. Coloquei agora duas colheres de creme, né, de máscara branca, para fazer essa misturinha. Ela não é, não fica tão fácil de misturar não, tá, gente? É assim mesmo. Aí você vai misturando bem. Aqui a quantidade, agora eu vou colocar vinagre, tá? Uma colher, ou você pode colocar também limão, porque ele vai ajudar a fechar a cutícula e deixa o cabelo mais alinhadinho e com muito brilho. É sensacional essa máscara, meninas. Aí continua misturando. Fica assim mesmo, tá? Não estranha não, é super normal. Então, vamos agora à aplicação, né? Agora só aplicando no cabelo. Bom, meninas, por que a gente usa essa linhaça aí na misturinha, né? Porque a linhaça, ela faz com que o cabelo permaneça forte e dá muito brilho para o cabelo. O gelzinho aí da linhaça que a gente usa, ele tem a propriedade de hidratar o cabelo. Por isso que as cachadas amam essa misturinha. Um monte de cachada, tenho certeza que já conhece. E além de hidratar o cabelo, ela diminui bastante o frizz do cabelo, tá? Aí agora é só ir aplicando. Aí eu gosto depois de passar uma escovinha, para garantir, né, que penetrou bem essa máscara aí nos fios. Na hora que você passa a escova, já está totalmente desembaraçado o fio, porque ela desmaia muito, ajuda bastante. E agora é só a gente colocar a toquinha e aguardar aí 10, 20 minutinhos, tá bom? Bom, essa receitinha, gente, ela tem um alto poder de hidratação. Ela alinha os fios. Vocês vão perceber, assim, muito nítido o quanto fica alinhadinho os fios. Se você está com bastante frizz também, ela ajuda a diminuir muito o frizz do seu cabelo. Se você for cacheada, tá? Ela vai ajudar a definir os seus cachinhos. Eles ficam, assim, muito mais, sabe, definidos mesmo, assim. Fica lindo, lindo, lindo. E vocês vão sentir aquele alto poder da hidratação dessa receitinha caseira. E ela tem aquele efeito de esmaia-fio, tá? Que não tem como vocês não perceberem. E na hora que aplica, você já percebe esse efeito de esmaia-fio. O tempo de pausa é de 10 a 20 minutinhos aí, tá? Aí você vê o tempinho aí que você pode deixar. O cabelo, gente, fica assim, ó. Fica soltinho, vocês vão perceber. Alinhado, sem frizz, enfim. Ele fica do jeitinho que a gente gosta, né? Então é isso, meninas. Essa é a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma outra diquinha aí de receitinha caseira, comenta aqui pra mim. Se você já fez essa receita, escreve aqui também pra mim como foi o resultado no seu cabelo. E me acompanhe nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu estou lá direto, full time. Respondo mais rápido pra vocês os directs. E é isso, meninas. Se você acha que alguma amiga de vocês tá precisando daí de uma forcinha no cabelo, já compartilha. Já compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, no grupo das amigas, no grupo do trabalho. Já compartilha aí com todo mundo. Então, um grande beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!